E aí galera, desculpa pela minha voz, é que realmente tô gripado, tá feio, mas não poderia de trazer pra você esse jogo, que bom, né, na minha infância marcou muito, era, sempre gostei muito de jogos de futebol, vocês vão ver aqui no canal que eu tenho bastante jogos antigos de futebol, bom, esse aqui é o J League Perfect Striker, no T64, ele é muito interessante porque, bom, no caso quem gosta, né, da liga japonesa, já vai gostar do jogo pra caramba, tem todos os times, da liga japonesa, e, ó, tem vários jogadores brasileiros, né, presente aqui, eu vou escolher o Jubilo Wata, deixa eu lembrar, o Okoramofusius, o Okoramofusius se não me engano tem o Zinho, e eu não vou lembrar, acho que é o Evair também, e aqui no Jubilo, eu acho que tem o Dunga, se não me engano, também, eu vou escolher esse aqui, contra o Kashima, Rei Sol, o Kashima, Rei Sol, eu acho que tem o Edilson, é, o Capetinha, aqui, deixar assim, ó, deixar o goleiro, todos eles, no nível 3, ali, de inteligência, aqui, ó, tem os estádios, muito legal, bom, aqui eu já não entendo muito, né, eu sei que aqui dá pra você modificar os jogadores, etc, mas, você identifica porque vai aparecer as fotos, vai aparecer as fotos dos jogadores, aí fica fácil identificar, porque, pela leitura, aí, realmente, eu não, eu não entendo de japonês, é, isso aí, eu entendi tudo, vamos lá, é, vou ter que reaprender aqui os controles, porque eu tô jogando com controle novo, nossa, nossa, aí, ó, eu tô jogando feio, tô jogando com controle novo, é, completamente diferente esse controle aqui, controle alternativo, até depois eu vou tirar umas fotos e mostrar pra vocês melhor, eu lembro que esse jogo aqui é difícil fazer gol, não é tão fácil assim, não, se bem que o goleiro, tá, como eu falei pra vocês, tá no nível 3, então, ele é muito mais fácil, né, só que se você colocar ele no nível 5, nossa, pra fazer gol, é difícil, e aí, agora foi gol, é gol, é gol, é, é o Edilson, é gol, é gol, é gol, éconny, É, esse jogo pra época lá, eu lembro que foi o jogo mais jogado de futebol, pelo menos aqui na minha cidade. Tinha também a versão americana, né, eu tenho a versão americana aqui, depois eu vou trazer a gameplay, gameplay retrô, mas esse aqui foi um dos mais jogados aqui, exatamente por ter os brasileiros, né. Alázinho! É, vai que tá na área! É, agora o primeiro pau ali, ó. Ah! Do 64, ó, tem o, deixa eu ver aqui, tem o, o Internationals, o Star Soccer, né, que é a versão, no caso, a versão americana desse jogo, e gol. É, ele vai ir, né? Ali é matador mesmo, o cara era matador. Então, mas eu tenho a versão americana, aqui que eu vou trazer o jogo pra vocês, é, Copa do Mundo, 98, vou trazer também, e tem o, ah, tem mais um jogo japonês também. Acho que é Dinamite Soccer, que é muito divertido o jogo, não é, como vou falar pra vocês, no estilo lá, ó, né, no estilo mais simulador da coisa mesmo, né, mas é pra, pra galera passar tempo, literalmente passar tempo, né, pra galera jogar os, os games mais arcade, né. Nossa, de novo. Que gol foi esse. É a sem ângulo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O goleiro nesse nível realmente fica fácil fazer gol. Chutou ali cruzada, difícil o goleiro pegar. Eu acho que o próximo gameplay de 64, eu acho que vou fazer do 007. Pra galera matar a saudade do 007. Mas ele corre. Eu lembro que tem aqui um esquema pra fazer gol de longe. Se eu conseguir achar um jogador aqui que tenha um chute mais potente, eu vou tentar. Você chuta, ele é reto, direto, né? E aí você faz a curva e tira o goleiro. É uma forma de você fazer o gol mais fácil, né? Quando tá num modo difícil mesmo, o goleiro. É uma espécie de bug, né? Na verdade, porque o goleiro fica parado no meio do gol e a bola entra. Mas, hein? Rolaço. Tirou, tirou de um, tirou de outro. O 07, eu lembro que marcou também, né? Uma geração aí. E vai ser o próximo que eu vou trazer pro canal, com certeza. Já consegui o... O... O Sega Saturno também. Vou trazer os gameplays do Sega Saturno. O Sega Saturno. Tô achando que eu vou focar muito em jogos de luta no Saturno. Porque o Saturno tem muita coisa legal de... De... De jogos de luta, né? Ah, esse jogo, agora voltando pro... Pro Perfect Strike. Ele tem muitos comandos de drible. Né? Lembra... Como que eu vou falar... Ele foi praticamente o... Que substituiu o... Na verdade, ele tem o nome de Super Saiyaj Soccer, né? Numa versão americana. Então, ele fez essa transição do SNES... Pra uma versão 3D, vamos dizer assim, né? Da época. E a jogabilidade, se você for... Os botões... É muito igual. Do Super Saiyaj Soccer. Até os dribles, né? Lógico, tem mais... Tem mais quantidade de dribles, de lances, de animações, enfim. Mas lembra muito mesmo... O International. Cruzou, cruzou, cruzou. Tomou. Canberra! Tchau, aqui Odysse... Ah, tá, aqui непrivelmente... Donítio Danilo. Simpio, cruzou. Acho que é um dos times mais fortes, se não me engano, aqui do jogo. São esses dois aí. Essa Applezinha, eu acho que ainda não jogava. Não jogava no Japão, né? Não lembro se agora, se esse jogo aqui é de 97. Nossa, quase um contra-ataque agora. Não teve jeito. Tinha uma espécie de uma encrenca ali, que aconteceu uma... uma briguinha ali entre os jogadores. A animação é fantástica mesmo. A Konami sempre foi boa em fazer esse tipo de lance, de animação. Eu reconhecia que aquele jogador ali é brasileiro, agora não vou lembrar do nome. Tem muito brasileiro, né? Essa época aí foi uma época de ouro do futebol japonês. Eles contratavam muitos jogadores brasileiros. Um golaço. 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 já achar espetacular né eu lembro que quando eu vi a primeira vez um 10 e 4 foi estava estava viajando talvez são carlos eu acho e aí eu vi o Mário em 3d nossa primeira vez que eu tinha visto o Mário em 3d é espetacular né foi um videogame assim que todo mundo queria ter mesmo pela questão do Mário que realmente marcou muito a geração estava seguindo né também que tava ali é crescendo né o pessoal já era adolescente mas não deixava esse gosto pelos games né te matava a aula e jogar 07 enfim tem um jogo que eu lembro que a galera matava muito a aula para jogar também que era de luta livre eu acho que era agora tinha o Hulk Hogan pois eu vou até ver se eu acho ele para trazer aqui para vocês comprar o cartucho bom quem quem tá quem tiver vendo esse vídeo não viu os outros anteriores dá uma olhada aí nos os vídeos tal no canal que já tem bastante coisa antiga aí que eu já trouxe para galera ver e neles já comentei assim que eu prefiro comprar os jogos originais mesmo e trazer o jogo para vocês né original não tô afim trazer emulação não nada contra né quem joga emulação tal que emula acho bacana sempre joguei muito de outro de arcade até porque eu não tenho condição de comprar um arcade mas eu prefiro trazer assim com câmera gravando com câmera na televisão e direto do console mesmo original tem um vídeo aí que eu gravei mostrando os consoles e tem alguns jogos que eu tenho já aqui e esse de luta livre eu realmente quero trazer comprar ele e trazer para vocês ele que realmente é muito legal e aí eu 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 Vai acabar o jogo aí Eles fiquem rolando aí E vão terminar Eles tão loucos pra tomar um gol Dali pelo jeito Quase Agora eu vou chutar de quanto é canto aqui Eles vão fazer substituição Engraçado Eles fazem tudo em automático Muito legal E aí tem a questão de animação Tá bacana Os caras aquecendo A Konami sempre caprichoríssimo mesmo Terminou Bom galera Foi isso Eu queria mostrar mesmo o gameplay desse jogo Perfect Striker J League A Liga Japonesa Quem tem o 64 Eu recomendo Comprar É Né Realmente é um jogo muito legal de futebol Vai se divertir muito com os amigos Sozinho Enfim E é isso galera O próximo vídeo provavelmente vai ser o 007 Vou fazer ele já já E nessa outra semana Agora já deve estar no ar Ok Falou